e fala meus amigos da criação mais uma vez aqui galera hoje terça-feira sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal e aqui estamos hoje com o galo prata esse aqui é o mago esse galo aqui que é cria lá do Sidney lá de Itamboara eu peguei ele recentemente no começo do ano mas não diretamente com ele né ele passou para um conhecido nosso aí um amigo nosso e aí eu peguei e no começo do ano então desse ano né eu tenho já uns dois filhos dele né a situação foi o seguinte tava cruzando ele com a polaca da Lila e aí ela só tava com seis ovos e ela quebrou dois não sei se ele pisou em cima foi ela o que aconteceu mas aí aconteceu que sobrou quatro daí eu falei não vou tirar não vai acabar quebrando o e aí eu terminei de chocar os quatro na chocadeira né só que aí nasceu dois nasceu três na verdade um um nasceu um pouquinho atrasado acabou morrendo e ficou só dois tem dois pintinhos aí de de uma primeira semana né que na foi uma semana que nasceu né na verdade nove dias e tá guardado lá saiu um polaquinho e dois que não era polaca e sobreviveu só um também os dois que não era polaca então tem um polaquinho e um e um que não é polaco já é filho desse galo com a polaca da Lila né então tá lá não vou tá mostrando agora são muito pequenininho também não tem nem como mostrar pintinho né galera não dá nem para identificar se é macho ou fêmea sei que tem dois tá nascer nas asinhas já né tá tá se desenhando a cor desse galo aqui mais ou menos galera é mas sempre muda né pintinho muda muito é a fase adulto sempre a cor vai diferenciando aí com o passar da idade deles é mas são os primeiros desse galo aqui é mas eu vou tirar muito mais né cara é só o começo agora agora que a minha garinha estão começando a pôr né e ele tá lá com a galinha né para repetir a dose e vamos ver se ela não quebra mas a intenção galera é não deixar ela chocar nem ela e nenhuma outra aqui agora né sempre recolher e colocar na chocadeira que daí você perde menos o único contra da chocadeira que ela não cuida igual a galinha né galera nasceu os pintinho ali você tem que dar conta depois colocar a lâmpada ali saber se virar tratar deles né certinho mas tem já casalzinho aí só o casal mas eu não sei se é um casal né galera é dois né não sei se é dois machos é duas fêmeas não sei se realmente é um casal sei que tem dois dois pratinha né pintinho ainda os filhos do Mago e da Dalila esse galo aqui eu eu cheguei ver o irmão dele né mas eu vi assim o vídeo né por foto mas tem ainda o irmão irmão dele é vivo lá e o pai dele morreu mas ele morreu ele me falou que não sei o que aconteceu lá galera enroscou na tela lá não sei se ele se enforcou não entendi muito bem mas eu sei que ele morreu era um cara muito igual ele também muito parecido né a cor assim mas eu não cheguei ver o pai dele não e a irmão dele é vivo e aliás o irmão dele galera segundo ele é o é o pai desses frango aí que eu trouxe por último aí do daquele prata preto né o magrão do outro pratinha lá do relâmpago e do do brux lá o vermelho e o irmão dele que é o pai então esse aqui é o tio tio deles Oi tá aí então esse aqui é o mal e tem algumas outras galinhas botando aqui também galera mas não são filhos desse galo que esse galo aqui ele tá preso né cara com a polaca da Lila tem algumas galinhas mas também não são muitas não galera o pico aqui quando as galinhas botam bastante mesmo começa em agosto né mês que vem e e aí deslancha ter galinha botando tudo que é lado aqui galera eu vejo agora agora eu vejo muitos galos pegando as galinhas aqui galera eu tô até segurando algumas galinhas para alguns galos aqui né fazendo cruzamento específico a as três cartola aqui já tô passando elas né que um dia vai ter e ela vai tá botando outras galinhas também passando né e eu sei que o forasteira aí eu tô cruzando várias galinhas com ele galera porque ele é um frango diferente e não é assim pela beleza dele né mas é pela raça que ele tem né passando e bastante galinha nele eu passando algumas no bruto também no frango novo que chegou gostei muito dele e é isso daí galera e para quem queria um vídeo mais longo tá aí um vídeo mais longo hoje né e o dia tá um dia quente aí ó e tá marcando um frio danado aí galera para depois de amanhã e hoje terça-feira amanhã depois da manhã quinta né a mínima aí de 7 graus aí é mas toda vez que tem essa mínima aí galera a sensação térmica é a sensação térmica é o caia aí para 6 para 5 aí a sensação térmica dependendo do horário até menos até para uns 4 aí esse franguinho aqui é o filho do colorau né eu separei ele dos irmãos dele galera fiz um vídeo dele ontem é ele tá começando a judiar dos irmãos dele né ele é mais mais grande né não dá para falar que é mais velho que nasce tudo junto da mesma chocada né mas ele é mais grande ele tá judiando principalmente das polaquinha irmã dele belisca e acaba machucando elas aí que não tem penagem no pescoço né e tá aí então o mago senhor mago o mago já tá fazendo aí suas crias eu coloquei ele aqui daqui a pouco eu tô aprendendo ele e é isso aí meus amigos eu vou me despedindo por aqui é um grande abraço a todos fiquem todos com Deus Deus abençoe a criação de vocês e até o próximo vídeo galera